É verdade, tem isso aí, tem esse pequeno ponto Olha isso, a gente, durante a semana passada também, a gente estava comentando bastante sobre a cena, né A gente vê aí os dados do Dr. Mundo E assim, a cena, ela sempre teve aquela dupla forte com o Tanquente Aí ele foi modificado, não estava habilitado para a nossa última semana Agora ele tá, mas mesmo assim, a cena não voltou, a gente tinha uma expectativa que ela podia voltar É, Gruntari, a cena, assim, eu queria explicar um pouquinho também quais são as diferenças, né Dessa campeã jogando na função de atirador, enquanto isso, vem de novo o que veio ontem, Gruntari Eu falo, vem luta É, meu amigo, é o arauto da guerra, o GSTP Saiu o First Blood, saiu o First Blood muito bem Tem mais briga na parte inferior do mapa, o Steps tem que usar o Flash para poder se afastar Ele vai escapando, o GSTP conseguiu a eliminação, o BRTT quer cobrar Tomou muito dano, não conseguiu ainda, só no finalzinho, mas ele é abatido Lá no topo também tem briga e mais um abate Vila madrugada, é pancadaria em toda a rota, em todo lugar Faltou o Diamond Prox, dá o último hit No caso aqui, a gente vai ver mais uma opção que funciona muito bem no competitivo, né Óbvio, não é à toa que é favorita de vários jogadores Só que tinha dado essa sumida que a gente não sabia bem como funcionar Agora aqui, próximo do Steps Acharam o Steps O Jox tenta proteger ele, mas é muito dano sendo distribuído O Jox já foi eliminado O resto da fúria vem fechando agora com N Absurdo aqui na parte inferior do mapa De olho agora no robô, que vai fazendo a sua movimentação Deixou uma sentinela pra poder detectar o Diamond Prox Diamond Prox veio junto O Carioca tá próximo, o Tyring vem fechando A disputa é interessante O Diamond Prox tá muito detonado Já foi eliminado O follow-up não consegue pegar o abate O Tyring vai no limite Cena Sion Vamos ficar de olho nisso aí, Napol Esse ponto é bem importante Ele tava até imaginando se era possível Mas peraí que tem a luta aqui, Grotar Tem o robô sendo massacrado Tão colado nele Faltou o último hit Ele faz a volta no paranoia Garante a eliminação Mas o Jox decola Joga a serra na cara E garante o abate também Não tinha equalizador e às vezes falta esse tipo de coisa Então é um momento que num jogo tão corrido Num jogo tão pegado como esse Chegar muito perto Sem se expor muito O Arauto vai ser jogado E essa torre, meu amigo Não tem jeito Ela vai pro chão Nesse... PEN! Tá aí a torre no chão É a primeira torre do jogo Demolição premiada pro time da FURIA Vamos ficar de olho Se todo esse farm que o N pegou Vai fazer valer O problema é que a PEN já praticamente fez o dragão Não vale mais a pena da FURIA entrar Não sei que eles achem um engage interessante A PEN fez o dragão Vai saindo Como a gente falou Seria uma alma importante É uma alma infernal A PEN já tá um passo a frente Pesquisito Olha o engage do Lucy Caiu o equalizador no pé do time da FURIA Que já toma muito dano Entrada do robô Lá atrás pra pegar o N Ele usou um bom expurgo Então se afastou De qualquer maneira acabou morrendo E o robô vai cair na sequência A FURIA resiste A FURIA luta bravamente O RTT ficou um pouco pra trás Todo mundo tá colado nele Pra tentar pegar essa eliminação Mas o TIG se posiciona muito bem Consegue um bom chute Ele vai saindo O Lucy faz nove entradas O Joksten eliminado O time da PEN sai Dominante pelo meio Nessa briga Opa Mas ainda tem mais um Mais um abate aí Grunta Jogado no meio Expurgo ali do N Pra ganhar um pouquinho de espaço O Aralto ia acabar o tempo Então teve que ser utilizado Agora o Tyne Junto com o time da FURIA Vem fechando pelo meio do mapa Tá longe pra caramba É Aralto peregrino por aqui O Joksten faz a linha de frente Olha o Lucy de novo Que iniciação perfeita do Lucy Já garantiu o primeiro abate A galera da PEN Robô pulou lá atrás Pra pegar os steps O problema é que é muito dano Que acaba voltando pra cima dele O time faz mais uma entrada Tentando caçar essa cena Finalmente ele é eliminado Já tem double kill na mão do BRTT A galera da PEN Lutou bem Mas agora a FURIA volta Consegue aí a luta estendida Consegue o re-engage O Tyne vai perseguindo o Carioca Mas parece que eles querem contestar Eles querem chegar nesse ponto da alma aqui Grunta Não vai chegar Mas não vai dar tempo O time chegou no teleporte Mas a FURIA já fez o objetivo O da Sônica saiu O time persegue Mas vira muito dano pra cima dele Equalizador do Carioca Travou o da mão de Prox Ele tem que usar o flash Pra se afastar Foi caçado No último hit Uma eliminação Salva seu companheiro Salva o time da PEN Mas o Jockster Encaixou a lentidão pra cima do BRTT Com o flash Ele cola Vem dando muito dano O BRTT Eliminado mais uma vez Outro abate na mão Do time da FURIA Que persegue o Tio Tyne Tomou a bicuda Mas é eliminado Eles estavam com dois dragões Já nesse momento Consegue um agora A FURIA Então vai atrasar Vai dar uma esfriadinha O pessoal tentando Trabalhar a visão Colocando seus cintilões Detetores Aqui o Carioca Vendido Deu a cara na moita Ele ganha tempo Inalvejado Expurgado De Summoner's Rift O time da FURIA Garante um bom pick-off A FURIA Tá gostando do jogo A composição deles Cresce demais O robô vai pra cima Do N O N vai se afastando Com o ultimate Robô cola por ali Mais um que fica inalvejado Mais um que ganha tempo Não o suficiente O robô consegue a eliminação Agora é a vez dele brilhar É um brilha Brilha Para um lado e para o outro Mas o robô está na cor O problema é que eles estão sendo vistos A FURIA vem chegando O Tiring não tem teleporte Vai ter que vir correndo lá de baixo O Barão já está praticamente feito O Jockster vai dar a cara Apagou a luz por ali O robô O Barão já foi feito Mas o engage é do time da FURIA O Lucy tenta chegar na backline Vem chegando o Tiring Finalmente por aqui Mas já foi eliminado o Steps Não tem o dano da cena Vamos ver na volta O time da FURIA tenta continuar lutando Puxou todo mundo por ali O Diamond Prox O Carioca é perseguido Mas ele brilha Vai ficar vivo Pelo menos por enquanto O team ganha tempo Se segura a galera da P E vai garantindo Um a um os abates Só ficou o Diamond Prox vivo Junto com o N Que vem chegando aqui agora Pegou a onda Sônica Garantiu o abate O N ficou para trás E também vai ser eliminado A galera da Quem devia estar na parte inferior Era o N Ele tinha o TP disponível Se rolasse um Barão Ele poderia A mão da parte de cima Da rota superior Na verdade Deixa essa torre E o bônus Ainda consegue impressionar Conseguiram levar As duas torres T2 Estão efetivas sim O Dead Minions Chega por aqui A FURIA arma Essa chegada O Jokster anda a cara O Carioca e o robô Estão um pouquinho longe E o team vem fechando Para sanduichar O time da FURIA Passou a onda Sônica Não pega ninguém Boa bicuda Para cima do Steps Já foi eliminado Pelo BRTT A Pain puxa o gatilho No momento certo E o robô Voou direto no N A FURIA tenta resistir Dentro da sua base Belo equalizador Não deixa a FURIA Continuar essa chegada Ainda assim O team é engajado Ele aguenta muito Recupera a vida Mas é eliminado Só sobrou o BRTT Que é detonado O Tyring fica por ali O BRTT fez um triple kill Mas quem consegue O Ace É o time da FURIA Com o triple dele também Tyring O Jokster faz a linha de frente É a dança da morte Meus amigos Para ganhar esse buff Do dragão O Tyring deu a volta Para pegar o BRTT Passou o ultimate na cena Não deu tanto dano assim O team fica travado Mas ele aguenta muito dano Vai ser ressuscitado Ali na volta Lucy e o robô Ficaram para trás O robô tem muito escudo Por enquanto ele está vivo O time da FURIA Tenta caixingar Tenta dar mais dano Bom posicionamento do N Conseguiu segurar muito tempo Só agora foi eliminado Mas a PEN acaba dominando Um a um Eles retornam E estão de volta Fazem um Waze Sim São maneiros 30 segundos ali Para que vai nascer Mais rápido De todos os jogadores Os 5 foram abatidos Uma ótima luta Que reconhece aí A equipe da PEN No jeito Só faltam duas torres e nexo Eles querem matar o jogo A primeira torre já foi A segunda também caiu Nexo está pelado E é GG Vitória do time da PEN A gente vê também o dano O BRTT também Apesar dos pick-offs Conseguiu causar bastante dano Mas eu estou surpreso Especialmente com o dano Do Diamond aqui na ponta Sim Ele estava conseguindo Principalmente acertar Ultimate em vários alvos Isso acaba destacando Nessa questão do gráfico Do dano Eu acho que ele fez Um ótimo jogo Então o MVP ficou para esse cara Que eu gosto bastante Quando ele pega Esses campeões de engage Eu gosto dele de Rell De Alistar De Leona Eu não gosto tanto Quando ele pega o trash Assim porque eu Eu sinto que ele é um cara Meio vida louca na ponta Se liga